A culpa é o Zerum Essa é quem tá afim de pedir perdão Bora Zerum Desculpe, desculpe Vai Zerum Vamos dançar grudadinho com o Zerum Desculpe pelas vezes que te fiz chorar E te deixei sozinha a me esperar Saia com os amigos e ia pro bar Pra jogar sinuca e me embriagar Desculpe pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Pra saber que te amo tive que perder Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te traí Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Eu quero te levar pra conhecer meus pais Eu não vou desgrudar de você nunca mais O que passou, passou Vamos deixar pra trás Tanto eu quanto você já sofremos demais Desculpe se não fui o marido perfeito Mas todo ser humano tem os seus defeitos Mas dessa vez eu juro, amor, eu prometo Me dê só uma chance pra fazer direito Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te traí Eu te juro que mudei Eu mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Desculpe pelas vezes que te fiz chorar Te deixei sozinha a me esperar Saia com os amigos e ia pro bar Pra jogar sem nunca ainda embriagar Desculpe pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Mas sabe que te amo, tive que perder Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te traí Eu te juro que mudei Eu juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu te juro que mudei Vai, zero É o vivaço Roda pro teco Pra toda a galera que gosta de tomar cachaça, rapaziada Vem, vem É o vivaço Pra toda a galera que tá marcando presença no chão da dança Vem, vem, vem Obrigado a galera do Sapo, Pemba, Diadema Um abraço Alô, Guarulhos Alô, São Paulo Alô, Vila Alpina Alô, Cabo Sul Vão da galera que tá marcando presença no nosso segundo DVD Obrigado pelo carinho Show aqui a vocês Valeu Continental 5 Um abraço Taco, pau, zero Vem Uhul Tchau